Fala, torcida gloriosa, tudo bem? Eu sou o Paulo Renato e esse é o canal Mídia Botafoguense. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê o joinha, que é importante pra gente também. Quero agradecer a grande audiência de ontem, né, cara? Da live de ontem. A audiência aí... A maior audiência que eu tive é fazer um live sozinho. Eu já tive audiências maiores, mas sempre com convidado. Então agradeço a vocês aí pela forte audiência. Então quero lembrar que de segunda a sexta-feira tem live aqui às 10h30 aqui no canal. Hoje, André Silva, ele que foi dirigente do Botafogo, vai estar aqui num bate-papo com a gente. Vamos tentar esclarecer aí algumas coisas. Conto com a sua presença, 10h30 da noite, espalha pra geral. Se você quiser ser membro do canal, cara, a partir de 12,99, você pode ser membro aí e ter acesso a conteúdos exclusivos, beleza? Vamos falar então aí do Ramon Dias, né? O novo técnico do Botafogo, argentino, de 61 anos. Fiz uma live ontem falando dele aí, mas vou fazer aqui um resumo da sua carreira, né? Quem é Ramon Dias, vamos entender um pouquinho aí sobre esse técnico que está certo com o Botafogo. Inclusive, o site Olé já deu como certo também. O Botafogo já adiantou o documento dele aí na CBF, já pra ser liberado. A ideia do Botafogo é que ele chegue hoje ou amanhã já pra viajar lá pra Bahia, quando o Botafogo encara o próprio Bahia ali. Então, já é dado como certo essa negociação. É um cara que é multicampeão, cara. Um cara que treinou River Plate, né? São Lourenço, Independiente, Paraguai e Libertar. Não é qualquer técnico, né? Também o Alvilau, né? Não sei se a pronúncia é essa. Mas treinou times de ponta e conquistou título, né? Que é o mais importante, né? Se você pegar títulos dele, são três argentinos com o River Plate, né? 96, 97, 99. O Clausura, em 97 de 2002. Conquistou a Libertadores da América em 96, de Supercopa em 97. Torneio final no 13 e 14. Consul Lourenço foi campeão também, o campeonato argentino. Com o Alvilau, ele ganhou a Copa Saudita e também a Copa do Rei. Cara, o Botafogo, o que a gente pode esperar dele, né, cara? A gente espera um cara que vá fechar a casinha do Botafogo ali. Vá marcar por pressão. Um cara que vai blindar os jogadores de tudo que acontece externamente no Botafogo, né? Aquilo que acontece da diretoria, né? Essas falas de Montenegro, essas falas dessa raça toda aí, ele tem essa tendência de blindar o time e fazer com que o time foque só no futebol, né? Então, ele vai trazer também quatro profissionais pra poder atuar com ele. E o principal, né, cara, é o preparador físico dele. Se você quer um time que marque alto, que marque em cima o tempo todo, que tenha posse de bola, que é o que ele falou, né? Ele não é uma posse de bola de tic-tac na zaga, não. Ele quer posse de bola ofensiva, né? Uma posse de bola inteligente que o time possa propor o jogo. É claro que nós não temos peças suficientes pra poder fazer um time ser ofensivo e ser objetivo, né? Fazendo gols, porque o nosso time é limitado. Mas ainda assim, a gente pode esperar boas coisas aí desse técnico, porque comando ele tem, como a gente diz aí, um cara que seja vibrante, um cara que seja atuante. Então, é esse Ramon Dias que vai estar no Botafogo aí. A gente espera que ele possa fazer um excelente trabalho. E ele costuma jogar no 4-4-2, que é a formação preferida dele. Ele também já ouvi algumas pessoas falarem que ele gosta de jogar no 4-2-3-1. Então, vamos aguardar, né? Ver qual vai ser a formação que ele vai adotar no Botafogo, muito por conta do que ele tem, né? O nosso material humano não é muito bom. Também não é um dos piores, né? Vamos ver se ele consegue aí tirar proveito aí, né? Tirar o máximo desses jogadores do Botafogo. Só pra passar aqui uma informação, o Zuculini esfriou a negociação com ele, né? Ele que é atleta do River Plate. Talvez, né, com essa coisa aí do técnico Ramon Dias chegar, talvez possa dar uma injeção de ânimo aí pra ele vir, mas a tendência é que ele realmente não venha para o Botafogo. O Botafogo ainda corre atrás de outros nomes aí pra reforçar o seu elenco. Beleza, pessoal? Então, não esquece, hoje, 10h30, live com André Silva, ex-dirigente do Botafogo. Conto com a tua audiência aqui e com as suas perguntas, beleza? Mídia Botafogo é esse presente. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!